A Capitã Ashiru tinha acabado de chegar até o Kaiju principal, e decidiu usar de cara a sua arma mais poderosa, que é um super laser capaz de matar qualquer Kaiju com apenas um tiro. Mas diferente das outras vezes, a Capitã Ashiru percebeu que algo estava errado, e decidiu dar vários tiros no Kaiju, que mesmo morto conseguiu chocar milhares de Kaijus pequenos. O Honju chegou no ponto de início de combate. Condições de disparo, alcançadas. Mas, mas Capitã, o Honju já caiu e nós... Dê a ordem. Matamos o Honju, mas o Izzy e o Ju ainda estão vivos dentro do cadáver. No momento, a única recruta que chega nesse nível é a Kikorushinomiya. Monster super limitada? Por que tem alguém da companhia de limpeza por aqui? Vocês dois sabem de alguma coisa? Tem alguém que, por que tem alguém que te ajuda? oppositeko